Olha aqui, pessoal, como está lindo os feijões, muito legumes, muito grandes. Imagina como é que está desroçado, hein? O feijão está ficando grande, bonito o feijão. A tem flor. A tem flor, a tem pé de bico que já está saindo as bonequinhas. Tem algum que tem boneca. Eu vou que é o roçado do Riturino aqui na frente. Tô com vontade de ir ao roçado do Raigunto, vou olhar como é que está lá. Qualquer dia eu vou. Muito bonito, muito bonito. Obrigado. Obrigado.